O Tricolor ontem na Arena Fonte Nova fez um jogo aí pra cardíaco, né? Os goleiros brilharam, a trave salvou a equipe Tricolor também. A gente vai ver tudo o que aconteceu nessa partida. Bahia e Botafogo já virou clássico. Depois das críticas de texto, do bandeirão da torcida Tricolor e dos confrontos acirrados pela Copa do Brasil, o quarto encontro entre o Esquadrão e o Glorioso na temporada teve clima quente. Sem esquecer da expulsão de Gregory na última partida, o Botafogo ficou na bronca com a arbitragem no primeiro tempo, pedindo as expulsões de Jean Lucas e de Marcos Felipe. Os dois tomaram só amarelo. Caio Alexandre e Marlon Freitas também receberam cartão depois desse desentendimento. Mas com a bola rolando, a etapa inicial deixou a desejar. Sem conseguir entrar na área pelo chão, o Bahia arriscou bastante da entrada do último terço. E também teve uma boa oportunidade com Everaldo de cabeça, que parou na defesa de John. O Botafogo só levou perigo com Luiz Henrique, tocando pra trás pra Almada bater em cima da marcação. O segundo tempo foi mais movimentado. O Botafogo foi pro ataque com Almada, que recuou para Matheus Martins chutar em cima da zaga. Igor Jesus invadiu a área, mas não conseguiu tirar do goleiro. Marlon Freitas mandou um canudo no travessão. O Bahia respondeu com Tassiano, que levou perigo com um chutaço de voleio. De cabeça, Igor Jesus balançou a trave do Bahia mais uma vez. Depois da cobrança de falta, Bastos cabeceou para a grande defesa de Marcos Felipe. Igor Jesus testou para o chão, e Marcos Felipe salvou mais uma. O troco veio com Tassiano, que recebeu na cara do gol, mas chutou em cima de John. No rebote, Jean Lucas mandou por cima. O camisa 6 ainda recebeu uma boa bola, mas John saiu bem e fechou o ângulo. De falta, a Juba exigiu mais uma defesa do goleiro botafoguense. E não parou por aí. John ainda fez uma grande defesa nesse chutaço de áreas. E evitou o que seria o gol de Lúcio Rodrigues nos acréscimos, garantindo o 0x0 no placar. Mesmo jogando em casa, o Bahia pode ficar satisfeito com o empate, porque o resultado manteve o esquadrão no G6, e com moral para enfrentar o Flamengo, nesta quarta, pela Copa do Brasil. Eu não coloco um empate com sabor de vitória, é um empate com sabor de empate mesmo. Acho que seria muito importante vencer e chegar a 41 pontos hoje, mas eu acho que se destacar que nós estamos jogando contra uma grande equipe. Nós enfrentamos quatro vezes o Botafogo nesse ano, com bons resultados. E hoje, acho que talvez, dos jogos que nós enfrentamos, foi o jogo que nós mais merecemos ganhar. Mas tivemos oportunidades reais de gol. E infelizmente, a vitória não veio. Gostei da definição do Sênior, empate com gosto de empate mesmo, não ficou gosto de vitória não. Mas a torcida do Bahia, ela reconheceu o esforço do time no final da partida. Aplaudindo, entendeu que realmente é o que eu digo, o resultado, às vezes, não corresponde ao que o time apresentou. Mas quando tem esforço, quando tem entrega, a gente enxerga. E o Bahia tentou, buscou. Mas tem dia que não dá. Com certeza. Eu fiquei analisando o sentimento, a ansiedade do torcedor do Botafogo diante do que eles viram na quarta-feira. Da maneira que foi a classificação diante da equipe do Palmeiras, parecia que, porra, já estava tudo certo, estava com 2x0, daqui a pouco parece que vão perder a classificação. E o time conseguiu a classificação. Jogo contra o Bahia, né? Depois do Bahia ter tirado da Copa do Brasil uma outra competição, também que eles querem, importante para a vida, que iria, já não dá mais. E aí vem para um outro jogo contra o Bahia, na Arena Fontenova. Portenova, 4 encontros nesse ano. O Botafogo não conseguiu vencer o Bahia. E teve um bom jogo, um volume de jogo do primeiro tempo. Eu falei aqui, e vou repetir, o resultado para mim, moral, tudo bem, o empate valeu, prevaleceu. Mas poderia ter sido um jogo em que o Bahia pudesse ter ganho virado, de virada no jogo. Porque o Botafogo poderia ter saído bem na frente no primeiro tempo. Mas também no primeiro tempo o Bahia perdeu gol, perdeu um gol com o Tassiano, que não poderia ter perdido. Mas aconteceu. E depois, lá no finalzinho, nos últimos momentos, o John foi a grande figura do jogo. O melhor em campo, em todos os aspectos. Defendeu de antebraço, de braço, de perna, de corpo, seja lá como foi. Então mostrou mais uma vez que é uma equipe fortíssima do campeonato que está acontecendo aí com o brasileiro dessa temporada, que é a equipe do Botafogo. Mas o Bahia foi para o embate, corpo a corpo, e mostrou que tem condições. Tem condições de brigar por algo mais. Só que lá naquele primeiro momento, quando todo mundo pensava em título, eu dizia, baixa a bolinha, que não é por aí. Baixa a bolinha. Mas que tem condições de finalizar a temporada com uma classificação para a Libertadores, eu acho que sim. Porque o futebol que está apresentando hoje é um futebol agradável e mostra que tem competição. O Degrim golou quando perdeu para o Cuiabá e perdeu para o Corinthians. Mas a partir daí, dá para entender que no contexto geral, o comportamento do Bahia é um comportamento bom. Eu imaginei que seria realmente um jogo dificílimo, né? Era até o então líder da competição, o Botafogo, o qual veio com sangue no olho, né? Já tinha enfrentado o Bahia três vezes esse ano, perdido duas, empatado uma. E o Botafogo tem um grande time, um grande elenco. Sai o Savarino, entra o Matheus Martins, que jogou ontem. Sai o Cuiabano, entra o Marçal. Então tem peças de reposição. Então imaginei, vai ser um jogo difícil para o Bahia. Eu sei que em cada dez torcedores do Bahia, nove querem que ganhe quarta e que até empatasse ontem ou perdesse. Então tinha esse sentimento também de que o Bahia poderia segurar um pouquinho o seu ímpeto diante do Botafogo, pensando já na quarta-feira. O primeiro tempo demonstrou isso. O Bahia não se portou muito bem dentro de campo. Foi um jogo mais difícil, de poucas chances ofensivas. Mas no segundo tempo, foi um jogo totalmente aberto. O Botafogo colocou duas bolas na trave, poderia ter saído na frente do placar. O Bahia, naqueles 15 minutos finais ali, foi que acordou na partida, que realmente deu um gás e conseguiu boas finalizações. Também poderia ter vencido. Até por essa pressão final, foi que a torcida aplaudiu quando acabou o jogo, porque foi aquele sentimento de que lutou até o fim, de que deu o seu melhor. Então eu acho que esses aplausos da torcida, essa satisfação, não foi nem com o placar do jogo. Foi com aquele desempenho final do Bahia que demonstrou realmente que tem condições de competir com qualquer time do Campeonato Brasileiro. Seja o Botafogo, seja o Corinthians, seja o Flamengo. E quarta-feira é isso. O torcedor está muito, muito ansioso por essa partida. Eu vejo como a principal partida do ano do Bahia, esse Bahia e Flamengo de quarta-feira, porque o torcedor do Bahia está engasgado com o Flamengo desde 2019 e não vence. Então quarta-feira tem que dar uma resposta. Já em relação a ontem, o Bahia manteve a invencibilidade diante do Botafogo na temporada, que é um grande time. Se manteve ali no G6, então não foi nada assim absurdo o empate também não. Eu acho que foi até justo no final. O Bahia teve um jogo bom em termos de final do segundo tempo. O primeiro tempo foi um jogo meio amarrado, muitas faltas, bem acirradas ali as disputas no meio de campo, tanto que os quatro volantes, os dois zagueiros de cada lado foram amarelados. E no início do segundo tempo, o Botafogo começou a ter mais volume, bola na trave, parecia que o Botafogo ia fazer o gol. E no final do jogo ali, o Bahia inverteu a situação. Grande defesa de Marcos Felipe no início do segundo tempo e depois o John salvou. Foi, vamos dizer assim, foi no balanço das coisas, o empate foi justo. A gente vai ouvir o Rogério Senna falando sobre esse reconhecimento da torcida, esses aplausos ao final da partida. Jogo equilibrado, boa parte dele, eu acho que ficou uma predominância maior no final nosso, mas também tivemos uns 15 minutos ali que o Botafogo nos apertou, numa parte do segundo tempo. E aí nós fizemos algumas trocas e o nosso time melhorou. E acho que teve as grandes oportunidades, teve ao menos três grandes oportunidades na parte final do jogo. O John fez boas defesas também. Acho que o torcedor aplaude muito mais a maneira como o comportamental, né? Acho que como a gente se comportou tentando vencer até o último... Eu não coloco um empate com sabor de vitória, é um empate com sabor de empate mesmo. Acho que seria muito importante vencer e chegar a 41 pontos hoje. Mas eu acho que se destacar que nós estamos jogando contra uma grande equipe, né? Nós enfrentamos quatro vezes o Botafogo nesse ano com bons resultados. E hoje eu acho que talvez dos jogos que nós enfrentamos foi o jogo que nós mais merecemos ganhar. Mas tivemos oportunidades reais de gol. E infelizmente a vitória não veio. Vocês estavam falando desse lance aí agora, né? Desse lance? Esse goleiro do Botafogo... Foi uma coisa, né? A gente estava conversando aqui até no intervalo que já já ele merece uma oportunidade na seleção porque ele é diferenciado. Ele faz defesas milagrosas. Só para completar aqui, Ju, o que o Rogério Senna estava falando. O Rogério Senna ontem morreu com a substituição. Fez quatro e o Bahia melhorou depois que Ratão e Lúcio Rodrigues entraram. Mudaram a cara do Bahia. Então, Rogério, tem que mexer no time quando necessário. Não presta morrer com substituição não, meu amigo. E o Marcos Filipe também... É isso que eu falo também. Ele fica muito finalizado, né? Ele fez defesas importantes. Também ajudou o Bahia. Eu acho que faltou ali aquela velocidade que o Bahia costuma utilizar que não estava no banco. Biel e Ademir, né? Obrigado, Z Valerie. Obrigado.